E aí galera, mais um videozinho aí, fazer um vídeo aqui, fazer um registro aqui da 251, ver como é que a BR tá, né? São 17h49. E aí, Rafael está já lá, tem passado pelo trocamento da BR-116. Acrasou a viagem toda, pegamos muito para e siga, bastante aqui na BR-135. Mas vamos que vamos, é importante chegar, chegar bem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Parou no posto, é só reclinar o banco aqui É 251 a 2KM Vamos, vai lá Vamos, vamos, vamos A 900 metros, mantenha-se à direita na Brasil 251 Mantenha-se à direita na Brasil 251 Siga 19, 8KM pela Brasil 251 Aí sim, ó, agora 251 Mantenha-se à direita na Brasil 251 Obrigado por assistir.